A Tela Política continua com as entrevistas com os prefeitos eleitos nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Aqui no estúdio do nosso Tela 2 está o prefeito Tariq de Guararapes. Prefeito, obrigado por participar com a gente aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação estarmos aqui. Prefeito, a disputa em Guararapes, como em muitas outras cidades, sempre vai sendo ponto a ponto. O trabalho que vai sendo feito durante a campanha reflete ali no resultado. Qual a avaliação que o senhor faz da campanha desenvolvida ao longo de 2020? Olha, eu entendo que foi uma campanha de muitas inverdades, muita calúnia. E eu gosto de uma campanha limpa. Você fala o que você fez, você não foi nada, você fala o que você pretende fazer. Mas não podemos mentir ou falar coisas que não é real do adversário. E eu sempre tive essa ética, porque nós temos que falar para o povo só a verdade. Ele não merece saber outra coisa que não seja a verdade. Mas, mesmo assim, no final, foi uma campanha para nós boa, que acabamos ganhando com a diferença de mais de 1.700 votos. E, num patamar daquele onde teve tantas coisas que não eram realidade por parte do adversário, a gente entende que ainda foi um bom resultado e, além do que você sempre tem um desgaste em ser prefeito. Você não consegue atender todo mundo. E nós temos que ser transparentes e fazer aquilo que é certo. Então, eu que já estou atualmente no quarto mandato, o que eu vou exercer é o quinto mandato de prefeito. Para você ter uma ideia, em Guararapes, quem foi mais vezes foi duas vezes. Então, é realmente satisfatório para a gente esse reconhecimento da população, em especial aquela população de menor poder aquisitivo, porque a gente trabalha com a cidade como um todo. Mas você tem que dar prioridade, às vezes, nos seus projetos para aqueles que mais realmente necessitam do trabalho do prefeito. Falando um pouco da pandemia, prefeito, a gente sabe que todas as cidades brasileiras enfrentaram problemas e continuam enfrentando problemas. Algumas em escala maior, outras em escala menor, mas, de maneira geral, todo mundo foi impactado. Pensando agora nesse segundo mandato. O comecinho do segundo mandato vai ser muito marcante, ainda por estarmos numa pandemia e, na sequência, o pós-pandemia. Quais vão ser os pilares que o senhor deve trabalhar para fazer com que Guararapes se mantenha de maneira estável e volte a se recuperar economicamente? Olha, nós temos que tomar muito cuidado com essa pandemia. Nós estamos reforçando, desde que começou a ter mais casos, nós estamos reforçando a fiscalização, exigindo o uso de máscara, o distanciamento, porque eu acho que a saúde não tem preço. E você vê, nós estávamos num problema com dengue, a região inteira. Aí, emendou com a pandemia do Covid-19. Então, é difícil. O comércio sofreu bastante. A gente via algumas injustiças, algumas lojas grandes funcionando, porque tinha alguns produtos, você entendeu? Mas outras pequenas, que algumas até não reabriram em várias cidades. Agora, estávamos preocupados que, depois das eleições finais, agora, do segundo turno, se iria voltar a fechar tudo. Ainda bem que não vai. Vai ter algumas restrições, mas em termos de cuidado, de prevenção, que eu acho muito válido. E é isso que eu já tive uma reunião com o pessoal da Vigilância Nossa, com a Secretária da Saúde, e pedi empenho. E esse empenho não é sair multando ninguém, é sair orientando. Só mesmo quando a pessoa não quer cumprir, aí você tem que partir para outros tipos de conversa, de atuação. Mas o objetivo é orientar. Porque se a pessoa manter o distanciamento, usar a máscara a hora que está no estabelecimento ou na rua com alguém, isso ajuda realmente, está provado cientificamente, que evita você ter muitos casos a mais. Então, nós vamos agora, a partir do segundo mandato, continuar sendo rígidos na fiscalização, nunca com o intuito de multar. O comércio já vive uma situação difícil. Agora é o Natal, é a época que eles vendem um pouco mais. Por isso era essa grande preocupação se ia fechar ou não. Porque se fecha, muitos de novo não iriam reabrir, devido às dificuldades financeiras. Ainda bem que não vai fechar, diminuir o horário de algumas coisas, mas vai estar trabalhando no Natal e a gente vem pedindo sempre para a população manter o distanciamento, a máscara, o álcool gel na entrada. Então, e o pessoal, de uma maneira geral, tem seguido. O pessoal está ficando mais consciente. Então, basta você ficar em cima com a fiscalização, mas o nosso objetivo é ajudar, claro, todos os comerciantes, todos que dependem. De que forma, por exemplo, prefeito? Por exemplo, lá, ajudando o que eu falo no sentido de evitar que nós regredimos de fase. Lá a gente começou, fomos um dos primeiros, se não um dos primeiros, a lavar as calçadas, a frente de pronto-socorro, de hospital, desinfetar as farmácias que tem na cidade, as calçadas, as ruas. Ajudando de uma maneira, não só com a fiscalização, mas ajudando você a fazer com que as pessoas contraiam o vírus. Distribuímos bastante máscara, ganhamos muitas máscaras, tivemos doações. Essas máscaras de assistência social entregou para várias famílias carentes. Ninguém foi lá buscar, que ficou sem receber. Como foi suspensa as aulas, a gente começou a entregar um kit, uma merenda muito boa, que vai até esse mês de dezembro. Janeiro já não tinha aula mesmo, e fevereiro, se Deus quiser, a gente pretende retornar. Se isso acontecer, e no início, nós entregamos, na primeira sexta, nós entregamos para cada mãe uma máscara e mais uma. Você entendeu? Então, é algumas coisas, teste, investimos um pouco em teste, tudo o que foi preciso, nos idosos, principalmente no asilo, que nós temos lá, que é o São Vicente. A gente repetia com mais frequência esses testes. Então, a gente agiu de acordo com o que o Estado, a comissão do Convide, orientava e o que o pessoal nosso, uma comissão que eu criei municipal, formada por dois médicos, enfermeira, secretária da saúde, tudo aquilo que eles orientavam tecnicamente, a gente seguia, porque a gente não é da área e você tem que ouvir quem é. Então, mas a gente só tem que pedir a Deus aí que essa pandemia comece a regredir, porque o que a vacina chega e dê resultado, né? Porque está difícil dessa forma. A expectativa de todos, né? De todos, é. Prefeito, vamos falar um pouco sobre educação. O senhor tocou nesse ponto, nessa fala, sobre a retomada das aulas, possivelmente, no mês de fevereiro. Independentemente se vai confirmar ou não essa data, vai ser um desafio grande, porque o período de 2020 foi um ano praticamente perdido, né? Por mais que tenhamos adaptado, não é a mesma coisa. De que forma o senhor está orientando o secretário da pasta para que ele consiga realmente colocar um plano de ação para que as crianças consigam tentar reverter as perdas desse ano? Olha, nós temos uma educação considerada boa, atingimos o último índice do IDEP, né? Tivemos a média, tem um índice que eles marcam, eu não lembro os números de cabeça, mas atingimos em todos os níveis. Então, isso é resultado de um bom trabalho dos profissionais da saúde. Nós temos sempre nossas professoras fazendo cursos de reciclagem, a diretora com o pessoal que vem de fora, pela internet. Eu acho que é uma área que eu gosto muito de investir, porque é dali do alicerce que você pega as crianças e façam com que elas cresçam seguramente, desde a creche. Eu me lembro uma vez, rapidamente, quando o padre Luiz, que é o reitor aí, o presidente aí do Salesiano, esteve na minha cidade e foi comigo conhecer umas duas creches. Ele ficou apaixonado, ele falou, Tarek, eu nunca imaginei que tinha isso nem no Brasil. Chegou lá, viu a nossa creche certinha com a nutricionista, um dentista, um pediatra, uma enfermeira padrão, que cobria várias creches, mas tinha um auxiliar em cada uma. Então, hoje, com tudo isso que houve, com essa pandemia, e com a tirada de muitas dessas coisas, pela administração que me sucedeu, nós não voltamos tudo ainda. Mas nós temos ainda nutricionista, temos uma pessoa que faz esse acompanhamento médico, que eu quero firmar agora, no próximo mandato, como era quando eu deixei. Voltar tudo isso que eu falei, por quê? Porque você dando essas condições para as nossas crianças, desde o berçário, porque hoje lá está municipalizado, até o ensino, o fundamental é nosso, dali para frente, que continua do Estado. Então, a gente tem, assim, bastante cuidado, porque é uma área que é fundamental. Você só vai melhorar esse país, não é com imediatismo, é com essa educação. Plantando para agora, para colher na frente. Para pensar lá na frente, você entendeu? Foi que nem a gente fez com saneamento básico. Eu consegui fechar. Quando eu assumi, Guarapes tinha 48%, 47% de saneamento básico. Quando eu saí da outra vez, eu deixei com 100%. Fiz a outra metade. E isso veio refletir há pouco tempo atrás. Porque aí eu entrei em 2017, contratei mais pediatra, e esse trabalho que vinha sendo feito, preventivo, que é o saneamento básico, nos deu uma placa que fica lá em cima do meu gabinete. É uma das coisas que eu tenho com muita humildade, mas mais orgulho, aonde Guarapes foi agraciado lá na USP. A minha secretária da saúde foi receber, que eu pedi para ela ir. Uma placa onde Guarapes estava entre os municípios com menor índice de mortalidade infantil. Então, é um trabalho que não é imediato. Nós tivemos que mexer desde o saneamento e vim até na contratação de pediatras. Então, essas coisas que a gente tem que fazer, fazer com responsabilidade, eu gosto e eu entro para servir. E eu acho muito importante, um dia nós vamos ser a grande maioria desse país, a classe política, onde você entra para servir. Onde você seja transparente, porque isso não é nenhuma virtude. Isso é uma obrigação do gestor. Quero falar sobre saúde com o senhor agora, prefeito. No passado, se não me falha a memória, cinco ou seis anos, o senhor nem era prefeito na época. Guarapes enfrentou um problema grave nos postos de saúde. Eram filas durante a madrugada para que a pessoa conseguisse senha, atendimento. Depois, inclusive, a SBT denunciou na época profissionais que iam, batiam ponto, iam atender na clínica particular, atendendo em outro hospital e não voltavam. Na época, teve um TAC com o Ministério Público justamente para reverter esse cenário. Hoje, o cenário está diferente. Esse problema acabou. Mas o que o senhor acha que tem que acontecer no próximo mandato para melhorar ainda mais a questão da saúde? Tem que manter o agendamento, porque lá não é pronto-socorro. Agora, na pandemia, que a gente alterou algumas coisas, deixamos uma unidade só para atender a suspeita de convite, para poder tentar evitar ao máximo que as pessoas se misturassem. Mas nós temos que ter um agendamento, contratar mais médico como nós contratamos, investir realmente na parte de medicação. Para você ter uma ideia, o obrigatório para você gastar do orçamento líquido é 15%. Eu nunca gastei, nesses quatro anos, menos de 30%. Então, mais que o dobro do que é obrigado por lei. A educação é 25% e a saúde é 15%, obrigado por lei. Na educação, a gente tem mantido aí 25,5%, 26%, 27%, porque é um quarto do orçamento já. E a saúde, a gente tem gastado no mínimo o dobro. A maioria foi 31%, 31,5%. Esse ano, eu acho que a gente fecha com um pouco acima de 30% também, pelo que a gente vem acompanhando. Então, eu acho que se você manter um agendamento, você manter um pronto-socorro que funcione na Santa Casa, eu repasso quase 350 mil meses para manter o pronto-socorro de Guaranapes, que é de uma entidade, que é da Santa Casa de Misericórdia. A gente faz os convênios, os planos de trabalho e a gestão pessoal faz, inclusive a minha secretária da Educação acompanha. Então, você pega os postos de saúde, você mantém lá os agendamentos, você mantém na farmácia nossa a medicação própria, aquelas que precisam. E quando é uma medicação que não está na lista, mas que o médico prescreve que é necessário, a assistência social nossa faz um levantamento e se a família precisar, a gente manda pegar de imediato com o laudo assistencial. Então, eu acho que esse trabalho, nós temos que continuar com os exames de laboratórios, que a gente faz bastante, sempre a gente faz a licitação para ver qual o laboratório que ganha nos preços, isso é bom que baixa bem o preço. E nós temos também, fazemos parte do Ciensep, que é o consórcio de saúde, que é auditado pelo tribunal, tudo. Então, quando tem um exame, que você vai na fila normal do SUS, você não pode furar essa fila, porque, como é que você vai pegar alguém que está lá um mês, dois, três, esperando e vai passar alguém na frente. Então, e às vezes é um exame mais caro e a pessoa não tem, a gente faz pelo Ciensep. Então, você não está tirando a vez de ninguém e está atendendo uma emergência, você entendeu? Por um órgão que, às vezes, atende Aracatuba, às vezes atende Andradina, às vezes na Ilha Solteira, que o Ciensep tem convênio com vários municípios. Então, é nessa linha que a gente quer fazer, inovando sempre, procurando servir cada vez mais a nossa população. Prefeito, falando, eu sempre gosto de projetar, é um desafio que eu sempre faço, um exercício com vários prefeitos que eu já entrevistei. Muitos sempre pensam nos próximos quatro anos, ou pensam na reeleição ou no fim do mandato. Quando o senhor olha para o futuro, o que o senhor pretende, como o senhor enxerga Guararapes para daqui 10, 20, 30 anos? Como o senhor consegue enxergar o desenvolvimento da cidade nesse período? Olha, eu quero, nesses quatro anos, deixar algumas coisas bem encaminhadas. Se Deus quiser, essa pandemia acabando, que é um dos que segura hoje, não a cidade, segura o Brasil, de uma maneira geral, o mundo, né? Quase todos os países. Mas eu acredito que agora, pelo menos com a vacina, isso vai ser reduzido bastante. Você vê que temos vacina já com 94,5% de eficácia, que está faltando alguns testes, mas já estão anunciando. Então, havendo essa melhora, eu quero investir muito na minha cidade, na área de emprego, sabe? Porque a saneamento, a gente já investiu, que é uma das primeiras, mais importantes. Nós já temos 100%. A água nossa é uma água boa. Eu recuperei o poço profundo nosso, que quando eu entrei, fazia alguns anos que estava desativado, e ele puxava 30 mil litros d'água. Hoje ele puxa 260, pode chegar até 300 mil. Mas por quê? Porque antes ele jorrava naturalmente. Agora ele é com bomba. Depois que recuperou ele, ele só aceitava com bomba, senão ele não jorrava mais. E, em parte, foi bom, porque você viu que nós tivemos essa escassez de água na região e nós não tivemos que racionar nem um dia. Você entendeu? Então, com essas partes importantes prontas, eu quero projetar Guararapes, continuar com essas coisas boas, continuar com a boa educação para as nossas crianças e quero fazer com que tenhamos um nível de emprego satisfatório. Porque hoje, o que mais me param na rua e me pedem é isso. Prefeito, eu preciso trabalhar, arrumar um emprego para mim. Prefeito, eu preciso de uma moradia. Então, nós acabamos de conseguir uma área agora que dá para fazer mais de 400 casas no antigo campo de aviação nosso, que tinha que sair de lá do centro da cidade, do meio, porque estava perigoso, ali a oficina de avião e coisa. Esses dias, um foi aterrissar forçado, conseguiu aterrissar ainda numa chácara, mas se aterrissa, 100 metros para frente e em cima de uma coave. Você entendeu? Então, andou tendo alguns problemas. A pessoa, que era o dono lá da oficina e da pista, até ficou meio chateado comigo, mas depois de alguns meses, nós conversamos. Ele falou, prefeito, conversei muito com a minha esposa, o senhor fez a coisa mais certa. Ele comprou outra área em Guararapes mesmo, ali na Marechal Rondon, vindo para cá, onde tinham as avestruz, antigamente. Já está lá funcionando, ainda está usando alguns escritórios de lá. Falei, não tem problema, pode acabar os seus estudos, depois você tira. Então, ali já vai sair um conjunto de mais de 400 casas. Nós temos o nosso parque industrial, que nós tínhamos duas áreas disponíveis que já foram ocupadas na questão de uns 40 dias, através de um processo licitatório. É uma empresa de óleo que vai se instalar lá de óleo combustível, tipo, nós já temos a Cia Petro lá na frente, que é uma das empresas que geram bastante cêmico em município. Ela não gera tanto emprego, mas gera bastante imposto. E essa outra é do mesmo tipo. É um grupo forte, parece que tem um dono desse grupo que até é sócio do outro, que já estão começando, já ganharam a listação, ganharam o terreno, eu já passei a escritura. e a outra é de um pessoal até aqui de Aracatuba, que vai ser uma fábrica, uma usina de concreto e de pavimento, de asfalto. Sabe? Já vou ter que arrumar outra área, você entendeu? E incentivar para que, se você der para o nosso povo, que nem nós temos, uma saúde, eu nunca vou dizer uma saúde excelente, porque é complicado. Esse sistema SUS nosso, por melhor que ele atenda e por mais que a gente invista junto, nunca é o que realmente se queria dar. Mas você tendo uma saúde pelo menos adequada com investimento, você tendo emprego, você tendo moradia e uma boa educação, é o que a gente pretende deixar, esse futuro, para que a gente possa ter cada vez dias melhores e Guararapes possa ter mais progresso, porque eu amo a minha cidade, não preciso falar nada. 12 anos vereador e estou no 16º ano de prefeito. Tá certo, prefeito. Obrigado, viu? Sucesso para o senhor aí no segundo mandato. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. O dia que quiser dar uma volta lá, nos procura, procura a Mariana, que vai ser sempre um prazer. Tá certo. Obrigado, prefeito. Até a próxima. Para quem está em casa, valeu por compartilhar com a gente essa entrevista em Tela 2, que tem outras tantas entrevistas e muito conteúdo original para você aí de casa. No Tela 2 você assiste quando, onde e como você quiser. Tela 2 você assiste e se inscreve no canal. Tela 2 você assiste Tela 2 você assiste Obrigado.